Música 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 Um 10, 7, 8, 9, 10 e um Trátia humente, no excepsão de bizi Trata até todo, sequer, guardadoARD A todos os sonidos cresceu para o vovôo Um bota trama de sol, tre certainty Olhe o Bey�� Vou lá o boludo pu進 oMusic Acho meu velho Olhe onuo Olhe o雕 Só setemie Olhe ovelvin Olhe o Lilay Olhe oengers Olhe Olhe ovit Olhe o Velha Olhe o Velha Olhe o widen Olhe o Velho Lui e seu trago Lui e seu trago Não quero mais sentir Amém. 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 Apecemos a Ceronela. Só que a mulher Aço que é valor e aquilo! Do que você sente por milhar? Só que a mulher! Ao Do Compatim! Mulher... Mulher, 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 mulher... Mulher, 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 mulher. Mulhe, mulhe! Mulhe, 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 mulhe! O que? É a mentee! Mulhe, 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 mulhe! Amém. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Amém. Gente, 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 gente. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL